Agora, o que acontece hoje em dia é muito engraçado, hoje em dia não, de alguns dias para cá, porque isso tudo a gente tem falado bastante da censura, mas pior que a censura é que tem tido um favorecimento de um dos candidatos descarado. Um dos candidatos não deveria nem estar concorrendo, porque não é ficha limpa. Enfim, tem coisa que a gente não pode falar hoje em dia. Só corrigindo aqui, juridicamente ele é ficha limpa, Roger, juridicamente, juridicamente ele é ficha limpa. Ele, tecnicamente, ele é ficha limpa, né? Mas não era antes dele deixarem no limpinho, não é? Mas enfim, então é essa coisa, essa censura sempre no mesmo sentido.